Olá, bom dia! O AgroRecord deste domingo, dia do descobrimento do Brasil, está começando. E você vai ver. O plantio do tomate industrial começou e a expectativa é de crescimento na safra 2024. A comercialização de café tem novidades. A espécie do grão e o ponto de torra precisam ser indicados nas embalagens. Em empregos no agronegócio batem recorde em Goiás. Ainda tem as oportunidades de cursos. Na receita de hoje, você vai aprender a fazer uma tilápia deliciosa ao som da dupla Maurício e Eduard. O plantio do tomate industrial aqui em Goiás já começou. Essa variedade é usada na produção de extratos e molhos. Em geral, o tomate não combina com chuva. Mesmo assim, apesar da chuvarada deste começo de ano, a safra deve crescer quase 25%. Leonardo Gonçalves. Goiás lidera um ranking importante na produção do agro. O Estado é responsável pela produção de cerca de 70% do tomate industrial produzido no país. Traduzindo isso, do extrato ao ketchup, condimentos à base de tomate. A maior parte da polpa utilizada pelas indústrias brasileiras de processamento é produzida em Goiás. E o plantio para a safra 2024 já começou. Começaram em fevereiro, vão se estender até meados de junho, né? E a colheta começa agora em junho e vão até meados de outubro, né? E nós tivemos um problema esse ano com o excesso de chuva. Chuva bem mais intensas agora no mês de agosto, no mês de março, que tem atrapalhado o plantio. Então, tem duas semanas aí que praticamente ninguém tem conseguido plantar. Porque a chuva chove todo dia, você não consegue fazer operação nenhuma, né? Essa área mesmo aqui já era para estar toda plantada. Ainda falta 34 hectares que a gente não conseguiu plantar ainda por excesso de chuva. Então, deve ter uma redução de área em função disso. E a produtividade também, porque essas áreas plantadas no cedo sofreram muito com ataque de mosca branca, com ataque de virose, né? Então, é nesse cenário que nós estamos convivendo hoje. Nesta área em Silvânia, já quase na divisa com Bela Vista de Goiás e São Miguel do Passa 4, foi cultivada uma variedade que adaptou bem nessa região de Goiás, a CVR 2909, que promete uma boa produtividade. Aliás, as terras férteis do estado são favoráveis para a produção do tomate industrial. Além da qualidade do nosso solo ser muito boa, né? E a tecnologia que a gente tem hoje aqui em Goiás para esses solos, o Goiás tem um período muito definido de chuva. Então, ela termina a chuva no início de março e recomeça na segunda quinzena de outubro. Então, o tomate precisa desse período seco para se desenvolver. E tem o período da temperatura também. O tomate é uma planta que gosta de temperaturas altas durante o dia e temperaturas baixas à noite. Então, o Goiás tem todas essas características para a produção do tomate. Por isso, o Goiás hoje planta 70% do tomate no Brasil. Mas não é muito fácil cultivar o tomate, não. É uma cultura que exige muito cuidado. É que o tomateiro sofre muitos ataques de pragas, que se não controladas ou eliminadas, podem comprometer o desenvolvimento dos frutos e até mesmo causar a morte do tomateiro. Você tem que fazer controles preventivos para a doença e pragas, controles pontuais. Apareceu a praga, você entra com inseticidas, né, para o controle. Todas as áreas de tomate são assistidas por agrônomos e é muito fiscalizada essa questão do residual dos produtos. É muito fiscalizada. A gente só usa o produto que tem certificação para o tomate, que tem registro para o tomate, né, e a gente obedece rigorosamente os períodos de carência de cada produto. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a previsão é de um aumento de quase 25% na produção de tomate industrial nesta safra de 2024, se comparando com a do ano passado. Mas, de acordo com os produtores, por causa das últimas chuvas do mês de março, essa produção poderá não ser alcançada. No nosso caso específico, a gente aumentou muita área de plantio em Goiás e não tem máquina suficiente para colher. Essas máquinas são importadas, geralmente, da Itália, né, e as empresas não têm máquina para fornecer para o Brasil. O ano passado nós tivemos problema, por isso nós reduzimos a área esse ano, porque não temos máquinas suficientes para colher de toda essa área. Se a projeção da seapa for alcançada, Goiás poderá produzir 1 milhão e 200 mil toneladas até o fim do ano, o que representa dois terços de toda a produção nacional do tomate para processamento. Regionalmente, a cultura do tomate industrial ocupa uma área de 13.700 hectares, com uma produtividade média estimada em quase 94 toneladas por hectare. A gente tem condição de crescer muito. O Brasil ainda é importador de polpa de tomate. Então, esse até é um desafio nosso, a gente tem que melhorar a nossa tecnologia, melhorar a nossa produtividade, para a gente passar de importador a exportador de polpa. A influência do fenômeno El Ninho foi sentida pela empresa que cuida desde o plantio, colheita até o processamento do tomate. No ano passado, foram cultivados 1.100 hectares. E neste ano, a área foi reduzida para 600 hectares. Tudo por causa do clima, que anda bem estável. Essa área aqui é toda irrigada e tem 52 hectares. Toda a área já foi cultivada e esses tomates aqui, Felipe, eles foram plantados, esses pés foram plantados no dia 11 de março. Então, na primeira quinzena de março. Avaliando assim como que está mesmo com essa chuva intensa aqui na nossa região. Olha, o tomate está vindo muito bem, está com uma boa sanidade, não apareceu nada ainda de praga nem doença, né? A gente tem feito os controles preventivos de doença e está vindo com a espessura boa de caulo e com um desenvolvimento muito bom, apesar de toda chuva. Nesse período aqui, a gente costuma deixar o tomate sentir um pouco a falta de água para ele se enraizar melhor. Mas não está tendo tempo, está chovendo todo dia, né? E nós estamos com essa dificuldade aqui. Qual que é a previsão de produtividade aí, de acordo com a sua experiência aí, 40 anos com a produção de tomate industrial aqui em Goiás? Olha, a média dessa fazenda na safra passada foi 120 toneladas. A gente espera um pouco mais nessa safra agora, então de 130 por aí. A média Brasil é de 90 toneladas por hectare. Mas graças ao manejo, adubação, correção e cuidados, a empresa tem conseguido um resultado melhor, chegando a 120 toneladas por hectare na região. E olha que se algum fazendeiro do Estado ainda tem dúvida que produzir tomate industrial, o tal do tomate rasteiro em Goiás, dá lucro? Segundo o Felipe, pode ter certeza que dá lucro sim. O Estado tem tudo para expandir a produção desse fruto, que pode ser consumido in natura ou em produtos industrializados e que está presente na vida dos brasileiros. O produtor ainda é a melhor cultura, por essa época do plantio, do inverno, né? É a cultura hoje que mais remunera o produtor, que melhor remunera o produtor. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás está com matrículas abertas para o novo curso online de comercialização e mercado de grãos. A Nara Teixeira, coordenadora de educação formal do Senar Goiás, veio nos contar mais sobre essa qualificação e já começa explicando o que é ensinado. Bem-vindo. Bom dia, obrigada. Esse curso vem para trazer as diretrizes para o produtor rural, para ele saber o momento certo de comercializar seu grão. Muitas vezes o produtor tem uma visão da cadeia produtiva, mas quando chega na hora do comércio, ele realmente fica se travado, né? Se depara ali com uma situação em que ele não sabe, está na hora de eu vender, está na hora de eu guardar, devo esperar. Então esse curso, ele vem para poder mostrar quais são essas diretrizes, o momento certo. E assim, não tem uma receita de bolo. Realmente o produtor, ele precisa estudar, e o ano passado não é igual a este ano, cada ano tem a sua peculiaridade. Então o produtor, ele precisa entender o processo e fazer realmente um estudo e saber se é o momento dele realmente vender e obter lucro. É ganhar dinheiro que é fundamental. Sim, sem dúvida, né? E esse curso é sempre rapidinho, dinâmico, como é que é? Sim, o curso é muito acessível, a pessoa pode acessar tanto do smartphone, como também pelo próprio computador, pode fazer o download da pochila e fazer de onde ele estiver ali, bem tranquilo. Ele tem até 30 dias para fazer esse curso, é um curso de 20 horas, uma carga horária até pequena, então, e um tempo bem tranquilo aí, 30 dias para poder concluir. E as matrículas estão abertas e começam agora dia 24, as primeiras aulas. E para se inscrever, o que o produtor tem que fazer? Só entrar lá na plataforma, no site do EAD, cenargo.com.br, que está aparecendo aqui na tela, e concluir a matrícula e vamos aprender aí sobre as técnicas de produção. Desenvolvido para produtores que buscam excelência na comercialização de grãos, Este curso online é a chave para dominar a cadeia de comercialização, do planejamento à gestão eficaz. Em cinco módulos detalhados, explore desde a introdução até as estratégias avançadas para maximizar lucros e evitar prejuízos. Com uma abordagem acessível e atualizada, vivencie os desafios e sucessos no campo para potencializar seus resultados. Aproveite recursos interativos, podcasts exclusivos e vídeos para uma experiência de aprendizado imersiva. Não perca a oportunidade de transformar sua prática agrícola. Inscreva-se agora e seja pioneiro na nova era da comercialização de grãos. Faça parte da maior sala de aula do agro goiano e abra as portas para o futuro. Nara, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Bom dia. Obrigada, eu que agradeço. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E a partir de julho, torrefadoras de café de todo o país precisam indicar na embalagem a espécie do grão, se arábica ou conilon e qual a porcentagem de cada uma. O novo rótulo deve ter ainda o ponto de torra do café. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, estão em vigor os padrões de classificação para o café torrado comercializado no Brasil, estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a partir da portaria número 570. Entre as mudanças, a rotulagem das embalagens de café, que devem informar ao consumidor a espécie predominante do produto, o ponto de torra do grão e a quantidade de cafeína. O prazo final para a indústria se regulamentar é julho deste ano. Mas foi concedido um prazo de 18 meses para as nossas indústrias utilizar as embalagens remanescentes. Portanto, a partir de julho, agora, entrevigou dois outros quesitos importantes da portaria 570. E são eles, a rotulagem, as nossas indústrias, portanto, deverão entregar cafés devidamente ao outro lado, se 100% arábica, 100% robusta, com ilom, se predominantemente um ou outro, para os nossos consumidores. E ali a gente terá esse ambiente de transparência para que o consumidor enxergue o que está efetivamente consumindo. A classificação atendeu uma demanda apresentada pelo setor e com o padrão oficial definido, o órgão fiscalizador vai poder verificar e controlar a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores. Outro quesito importante a gente mencionar aqui é a nota de qualidade global mínima de 4,5, que já era preconizado nos nossos problemas de qualidade, notadamente no PQC, lá de 2004. Isso, essencialmente, é o que muda na vida do consumidor quando adquiriu seus cafés nas prateleiras dos supermercados, a partir de julho desse ano. É importante a gente mencionar os supermercados que com a portaria 570 eles se seguem muito mais juntos da indústria como corresponsáveis por essa qualidade. Então, os consumidores, fiquemos atentos, temos a responsabilidade da entrega da qualidade com a indústria e agora, mais forte ainda esse elo da qualidade com o apoio dos supermercados brasileiros. Este produtor de Baipendi, sul de Minas Gerais, já mudou todas as embalagens dos cafés que ele produz mesmo antes do prazo final estabelecido pelo mapa. Agora, nos rótulos, há a indicação de porcentagem de café arábica e de polilon, o chamado blend do produto. Ele aprovou a nova regulação. Nesse ponto, é bom porque dá uma transparência para o consumidor saber o que está dentro da nossa embalagem. Então, nós fazemos isso e também mostramos que tipo de torra que nós estamos trabalhando ali. Então, isso dá também uma visibilidade melhor no nosso produto. O consumidor pode ver que é um produto honesto. Tem todas as informações que são exigidas agora por lei. Os meus concorrentes vão ter que se adequar. É 1% de impureza só. O café não pode ter mais do que isso. Tem que explicar a torra e a quantidade de café conilon que vai no blend. O conilon, hoje, ele é indispensável para fazer, para dar corpo na bebida. Não se faz. Nenhum café, nenhuma grande marca que está no mercado trabalha sem conilon. Isso aí, ele é indispensável, ele tem mais cafeína, ele dá mais cor para a dona de casa, quer que rende mais. Então, a gente tem que fazer, porque, senão, o café fica claro demais, fica muito... O gosto do brasileiro não dá. Tem que usar o conilon. Essa mudança vai trazer mais transparência ao consumidor, que até então comprava café sem saber a quantidade de arábica ou conilon incluída no produto. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, essa nova regulação pode garantir mais qualidade ao produto e fazer com que o brasileiro consuma ainda mais café. O consumo per capita foi de 6,4 quilos. Isso dá quase 4 xícaras por habitante por dia. De acordo com dados da ABIC, em 2023, a indústria nacional consumiu 21,7 milhões de sacas de 60 quilos de café, sendo 13 milhões de conilon. A ABIC adotou o selo de pureza em 1989, seguindo a resolução da Anvisa, que já previa no máximo 1% de impurezas naturais da lavoura presentes no café. Em 2004, a associação lançou o programa de qualidade do café, que classifica e diferencia quatro categorias de café a partir de análise sensorial, gourmet, superior, tradicional e extraforte. No fim do ano passado, a ABIC lançou ainda a classificação para os cafés especiais. Com a nova portaria, a ABIC segue atuando como certificadora do café torrado e, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, vai ampliar o monitoramento do mercado, visando coibir a prática de adulteração e fraude dos produtos. Então, fica esse recado importante aos nossos consumidores, aos nossos parceiros supermercadistas, às nossas indústrias associadas e não associadas para esse ambiente de regulamentação, de entregar com a responsabilidade que sempre tivemos e agora mais ainda, um café cada vez melhor aos nossos consumidores. E aqui, com o apoio dos nossos produtores, sem dúvida, a safra brasileira segue melhorando a qualidade e a indústria nacional responsável pelo consumo de 40% de toda a nossa colheita de um ano inteiro, seguirá aumentando, portanto, a qualidade. É, com mais informações, mais transparência, o consumidor fica muito mais seguro para consumir um produto de qualidade. Olha só, o número de empregos no agronegócio em Goiás bateu recorde. Mais de um milhão de pessoas foram empregadas em 2023, o maior patamar dos últimos 11 anos. Os dados são do Instituto Mauro Borges. O valor corresponde a pouco mais de 26% do total dos empregados no Estado. O agronegócio é dividido em três níveis que englobam os produtores rurais, os da agroindústria e os do setor de serviços. Aliás, o setor de serviços representa quase 40% dos empregados do agro. E o salário médio do trabalhador do agro passa de R$ 4.600, bem acima da média nacional de salários que não chega a R$ 3.000. E vamos falar sobre as cotações do mercado agropecuário. A gente começa com os preços do milho. O preço médio semanal saca de 60 quilos em Acreúna custando R$ 44,75. Em Mineiros R$ 43,00. A variação da semana em Goiás foi de menos 8,5%. Vamos agora à cotação da soja. Preço médio semanal saca de 60 quilos. Em Caiapônia essa saca de 60 quilos estava custando R$ 111,33. E em Jatai R$ 111,37. Variação da semana em Goiás 3%. E agora a cotação do boi. Preço médio semanal arroba preço à vista. Em Mozarlândia no Vale do Araguaia R$ 208,50. E aqui em Goiânia na capital R$ 206,12. Variação da semana em Goiás 0,6%. Hoje e nesse domingão aniversário do Brasil 21 de abril às 6 da tarde tem o Canta Comigo com o Rodrigo Faro. Essa temporada chegou com tudo galera. E eu quero convidar vocês a cantar comigo. Chegou o pagode! Eles precisam conquistar os ouvidos e os corações dos 100 jurados. Cada apresentação tem clima de final. O que é isso minha gente? Canta Comigo Será que ela entra no top 3? E a seguir as chuvas reduzem a previsão de queda na safra de grãos deste ano. E ainda uma receita deliciosa de tilápia e música boa com a dupla Maurício e Eduardo. De esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é colardia Estamos de volta com o Agro Record. Olha só, muita gente tem dúvida de como regularizar a área de sobra de um imóvel rural. Por isso, nós convidamos a Paulina Caiado, advogada especialista em direito agrário e ambiental para explicar para a gente. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. O que é uma área de sobra para começar? Na verdade, pode ser tanto de sobra quanto de falta. Essa área seria quando a gente faz um georreferenciamento e descobre que o nosso imóvel que está ali registrado não tem exatamente aquela área. Tem uma diferença que pode ser tanto para mais quanto para menos. Por que isso acontece? Antigamente, as medições eram muito subjetivas. Não tinha uma imagem satélite, uma questão realmente de agrimensura. Então, quando a gente faz de fato o georreferenciamento hoje em dia com essas ferramentas, a gente descobre essas questões de troca. É, porque são muito mais precisas. As medições hoje são muito mais precisas. E como é que se faz essa regularização? Bem, o primeiro passo para regularização é que hoje é exigido para todas as propriedades com mais de 25 hectares o georreferenciamento. Nada mais é que o engenheiro realmente faz a medição das suas confrontações de toda a área e o seu mapa. Com isso, você descobre de fato o primeiro passo para a sua regularização. Depois disso, você vai precisar realmente averbar na sua matrícula se for o caso tivesse a divergência entrar com o processo administrativo de retificação de área. Caso não seja aceito de forma administrativa, também pode ser feito de forma judicial. Todo imóvel deve fazer isso? Qual é a vantagem de se fazer isso? Ou a penalidade se não fizer? Hoje, todo imóvel acima de 25 hectares, imóvel rural, deve fazer o georreferenciamento e inseri-lo na sua matrícula. As vantagens são, primeiro, que para você alienar, para você vender aquele imóvel, obrigatoriamente, você precisa. Você não consegue fazer a venda sem. E também auxilia muito na questão de financiamentos, de comercialização, porque você tem uma garantia realmente daquela sua propriedade. E quem é que faz esse trabalho? Que tipo de profissional? A questão do georreferenciamento são engenheiros, devidamente credenciados pelo CREA. Já a questão da retificação diária pode ser feita de forma administrativa ou se feita de forma judicial, deve ser feita por um advogado especialista. De modo administrativo, como assim? Não precisa de um engenheiro, por exemplo? Não. Para você fazer qualquer tipo de retificação, você vai precisar de um aldo de um engenheiro. Vai precisar de um memorial descritivo assinado por um engenheiro credenciado no CREA e um georreferenciamento credenciado no INCRA. Com isso, você vai pegar uma carta de confrontação assinada por todos os seus confrontantes, que são os seus vizinhos, e pode chegar no cartório para fazer esse registro com essa retificação. Paulina, muito obrigado. Bom dia para você. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Com a safra recorde do ano passado, produtores rurais já esperavam uma queda para este ano. Mas a expectativa é que a redução seja bem menor do que a esperada. Paulo Henrique Santos. O mesmo céu que antes provocava angústia, agora traz alívio. O volume de chuvas nos primeiros meses do plantio foi muito baixo. e, ao contrário, agora a gente está tendo muito volume em março, abril. No início da atual safra, no ano passado, produtores rurais da região centro-oeste do Brasil estavam preocupados com a falta de chuva, uma das consequências do fenômeno El Ninho. Com isso, houve atraso no plantio de grãos, principalmente a soja, na região mais produtora do país. Por causa disso, já se esperava que a atual safra fosse menor do que a anterior, que tinha sido a maior da história, quase 320 milhões de toneladas. A nova previsão é de queda de 8%, o equivalente a mais de 25 milhões de toneladas. A boa notícia é que, apesar da redução se confirmar, ela será menor do que o esperado. É que, apesar da chuva ter atrasado, agora está demorando mais para ir embora. A gente vai ter queda, sim, a gente deve ter uma queda de um potencial produtivo em torno de 10%, alcançando 57, 58 sacas por hectare, porém, não é aquela previsão tão ruim, igual a gente estimava, de uma quantidade de 55 sacas. Foi o que também salvou a safrinha, que aproveita o final do período chuvoso. Se no ano passado ela era dúvida, a continuidade da chuva incentivou produtores rurais a apostar no segundo plantio. Na região de Silvânia, em Goiás, onde fica a fazenda do Carlos, o milho está por todo lado. Aqueles que conseguiram plantar o milho na safrinha, mesmo tendo colhido pouca soja, estão tendo uma condição muito boa de clima, chuva, sol, calor e a tendência é da gente ter uma grande produção de safrinha, tanto no milho como no sorgo. E agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha no campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, a gente não pode esquecer da Soma Fértil, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo que você precisa para a sua lavoura, além de ser a sua concessionária, Marcia Ferguson, em Goiás. E por falar em Marcia Ferguson, você já ouviu falar no Meu Mundo Marcia? Você compra produtos genuínos, acumula pontos e resgata prêmios especiais, cada um, cada real, cada um real em peças ou lubrificantes, Marcia Ferguson, você ganha um ponto. E os prêmios? Produtos, pagamento de contas, vale compras, viagens e muito mais. Não perca tempo e se cadastre no site meumundomassei.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Ou peça o seu cadastro para o time Soma Fértil. Lojas em Goiânia, Rio Verde, Itaberaí e Goiatuba. Soma Fértil e Marcia Ferguson. Quem é do campo, conhece. Olha só, e amanhã tem estreia na tela da Record. Dá uma olhada. Nesta segunda, dez e meia da noite. Tem novidade chegando. Cem participantes. Uma vila com três casas. Apenas 20 vão chegar à mansão e disputar um prêmio milionário. Conflitos. Nós temos que ir agora para a guerra total. Você vai gritar e eu vou gritar também. Perrengues. O povo está brigando com a casa de cama. Provas. Romances. Acho que a gente está... Parabéns. Babados. Que isso, pai? Eu sou influenciável. O povo vai adorar. O Brasil está vendo, hein? Ali, ó. Uma nova temporada está chegando. Nesta segunda, dez e meia da noite. Estreia A Grande Conquista. O reality completasso da Record. A tilápia já foi um peixinho desprezado, mas depois de alguns anos e muito investimento, se transformou num peixe nobre utilizado em centenas de receitas. E hoje a gente vai conhecer a tilápia empanada de Maurício e Eduardo, dupla sertaneja da melhor qualidade. Depois do intervalo. E agora escute bem vou e dizer já não te quero mais esse papo de agora amar comigo Você ligado no Agro Record neste domingão, dia do descobrimento do Brasil, 21 de abril. Olha, vamos com a participação do nosso telespectador, o Sérgio Campos da Silva que mora lá em Trindade mandou uma raridade para a gente. Um vídeo mostrando um pé de coco com três galhos. Olha só a imagem que interessante. Não parece nem que é uma palmeira, não parece um coqueiro, parece uma árvore comum. Francamente não sei a origem dessa anomalia, se é que se pode chamar assim. Em geral, o coqueiro só tem um tronco e eu nunca vi um de três troncos. muito interessante e muito bonito também, né? Resta saber se também produz muito coco. Obrigado, viu, Sérgio, pela imagem aqui. E se você tiver, manda para a gente também se você tiver alguma imagem curiosa como essa da palmeira com três galhos, com três troncos. E vamos aos cursos com matrículas abertas para você, produtor. Curso de Inteligência Artificial no campo, curso online, carga horária 20 horas, matrículas até o dia 29 deste mês. Inscrições no site ead.senargo.org.br barra curso. Mais um curso, agricultura de precisão na semeadura, curso online, carga horária também de 17 horas, matrículas até 22 deste mês, portanto, já se não me engano, na quarta-feira. Inscrições no site ead.senargo.org.br barra curso. Olha, a AFB Agrícola é reconhecida por sua dedicação em oferecer uma ampla variedade de produtos de alta qualidade com o objetivo de garantir a vocês, nossos produtores rurais, as melhores negociações e os melhores benefícios com uma extensa linha de produtos que abrange desde sementes selecionadas insumos e fertilizantes de qualidade até defensivos eficazes. A AFB Agrícola valoriza o seu sucesso e por isso fornece soluções confiáveis e eficientes que impulsionam o crescimento sustentável da sua produção agrícola. Junte-se à AFB e descubra como essa parceria pode elevar a rentabilidade do seu negócio. Conte com a AFB para fornecer produtos de alta qualidade e também o apoio e a expertise que você pode confiar. Temos um compromisso inabalável com a satisfação dos produtores rurais. Siga nosso Instagram e entre em contato arroba AFBA AFB Agrícola e AFB Agrícola servindo o produtor do plantio Acolheita. E olha só chegou a hora de curtir uma boa música aqui no Agro Record e a dupla de hoje é versátil. Eles transitam pelo sertanejo pop rock e até MPB. Além da música você vai ver uma receita de tilápia de tirar de dar água na boca. Vamos ver os detalhes com o Divino Rufino. Quem vê a nossa foto pegando a estrada feliz e sorrindo Não sabe quanto você quer dirigir Eu falei no caminho Quem vê os stories do nosso jantar no restaurante Não imagina que pra escolher o pedido Foi confusão e xilique Esgota a paciência Pergunta se eu quero largar Se a nossa vida fosse parar na internet Seria tretas.com.br Se eu postasse os absurdos que acontecem Seria tretas.com.br Se a nossa vida fosse parar na internet Seria tretas.com.br Se eu postasse os absurdos que acontecem Seria tretas.com.br Seria tretas.com.br Seria tretas.com.br Vocês vão ficar lambendo os beiços Antes de começar Ô Pet Bota essa sanfona pra chorar aí Só pra eu ver um negócio Tem aqui Obrigado Gente ó Maurício e Eduardo Pra quem ainda não conhece Já tem 16 anos de estrada Pra quem não conhece ainda Se apresentem por favor De onde vocês são Quantos anos tem Eduardo Somos de trindade Filhos de trindade Eu moro em Goiânia Mas somos filhos de trindade Já estamos na estrada Já tem um tempinho Como dupla 16 anos E a gente começou A compor Montou a dupla Maurício e Eduardo E hoje estamos No oitavo DVD E lançando agora Tretas e novos projetos E como é que está O coraçãozinho Vai que tem uma Agro Girl Seixinha aí Está comprometido Está na bagaceira Como é que está Rapaz estamos Estamos aí Amarradinho Duas pessoas maravilhosas E o Pet Então sobrou pra você Está comprometido também Gente ó Vamos curtir sua música Então né galera Tanto é que ele está aqui Cedinho O cara só chega Nos lugares cedo Quando ele está comprometido Você está certinho Gente ó Vocês começaram A dupla Há 16 anos Mas muito antes disso Vocês já mexiam com música Inclusive Tem composições aí Na boca de Leonardo Maria, Cecília e Rodolfo João Neto e Frederico Manda aí João Neto e Frederico Vamos ver qual que é Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é colardear Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão E agora escute bem vou e dizer Já não te quero mais Esse papo de agora Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Eu não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Diz aí, Petsy! Uh! Muito bom, ó Antes de continuar o nosso papo O estômago começou a roncar aqui, rapaz Eu quero saber o que vai ter aí Pra nós arrangar hoje É, hoje Vou fazer um arrozinho também, pode ser? Lógico, arrozinho grato Arrozinho, vinagrete Aí sim É, soltinho Mas vem cá São seis meses que vamos fazer Ou tem alguém lá dentro escondido? Moça, tá por fora Ô, nós trouxemos tudo pra cá Ó, decidimos fazer a tilápia gratinada Aqui no nosso balcão Me diz uma coisa Vocês temperaram aqui com o quê? Cara, aqui tem um pouquinho de limão Né? Uma leve pimentinha Um alhozinho Você vai sentir agora, hein? Na hora que você comer Você for apreciar Segredo ele não pode contar Ele nunca conta pra ninguém Não conta, né? Tempeira, aí eu vou falar É o único Ah, rapaz E aqui farinha normal A gente vai empanar ela agora, né? Passar na farinha Pra gente Botar a bicha no fogo agora Vamos pegar ela aqui devagarinho Todo mundo lavar a mão Você vai que lavar a mão? É, tá lavadinha, rapaz Vira ela Duas vezes Vem com a farinha Né? Mais uma vez O Maurício também faz Ele tá olhando Ele não quer sujar a mão Não quer lavar a mão, né? Ele tá supervisando É Bora, ali já tá prontinho Vamos separar ela aqui Essa aqui Fica legal Como é que é aquela música Do Que pescar que nada? Como é que é? Que pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Madrugada Ficando Aí é você que tá falando É falar Isso nós é pã em casa, né? Essa música complicou muita gente, né? Rapaz, eu tô enrolado Tá enrolado? Tô enrolado Essa música complicou muita gente Muita gente E aí, Bruno Marrone Pra que que você e o senhor fazer isso? É, tipo isso, né? Galera, aí ó É bem simplesinho Cada um tem o seu jeito, né? E agora vamos partir lá pra cozinha Aqui a gente já passou na farinha Tá empanada já Vamos fritar ela agora? Vamos mandar lá pra dentro Eu chego logo a hora de comer Então pronto, eu também Então ajuda, né? Então vamos mandar esse prato lá Vamos embora, vamos embora lá pra dentro Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da pinchadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no canto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tenho aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Aô! Essa aí, o povo que tá assistindo o Agro Record nessa manhã de domingo Chora ouvindo, viu? Rapaz, por exemplo, pira na mesa Rapaz Só não dá pra tomar uma, né? Uma só não Me diz uma coisa Vocês também têm raízes sertanejas? De onde que vocês são? Cara, nós somos uma família de músicos, né? Nossos tios, meu pai Eles tiveram bandas de bailes Que fizeram muito sucesso aqui nos anos 70, 80 Aqui em Goiás, né? Chamava Embalo Sete e Os Bárbaros Vocês estão com um projeto novo aí Que vai ser lançado em breve Cara, vai Que é de regravações de pop rock e de MPB A nossa outra face Vem da origem, né? Que a gente curte e tal Que a gente gosta É o que a gente tocava antes A gente cantou muito É assim, é um pop rock misturado com MPB Mas que tem uma pitada de sertanejo É Os arranjos bem comerciais, né? Tipo assim Tem música que você acha até que é sertanejo Mas quando começa é uma pegadinha de pop rock E aí no show vocês fazem sertanejo, pop rock, MPB E agrada todo mundo Isso Não, a gente faz sertanejo e tem um número, né? Que às vezes eu tô tocando batera O Maurício tocando, a gente cantando rock A gente faz uma mistura com sertanejo É bem legal É bem aclético É bem aclético Vamos ver esse rock caipira aí? Manda um aí, vamos ver Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar sobreentendido É como a ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Que será abstrato, baby A beleza mesmo tão fugaz É como a ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza E não, a alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Daverá só a mim esquecer Eu vou sobreviver Do que eu ganho, o que eu perco Ninguém Precisa saber Ó, mudando um pouquinho de assunto Vocês não estão sentindo o cheiro do peixe fritando não? Acho que já tá pronto, hein? É verdade Eu deixei a menina mexendo lá Vou ter que voltar lá Vamos trazer pra montar aqui o prato? Bora! Bora então! Ó, já tá tudo pronto aqui, viu? Até o maçarigo já tá no jeito Só tá faltando, ó O arroz e a tilápia Não seja por isso, Vidal Não seja por isso Aí sim Aqui é bom É, rapaz Deu certo a tilápia? Pô Como que não dá, né? Aquele cheirinho que você tava sentindo tá aí, meu Rapaz, muito bom E aí, Divino O que você achou? Excelente Vamos montar agora, né? Vontade de comer já, né? Já Vamos montar e gratinar e mandar pra dentro Então essa é a tilápia gratinada, né? Esse molhozinho aqui, Divino, né? É especial, cara É, vai creme de leite Vai o queijo parmesão Vai, vai leite, né? Pra gente montar, tá aqui a bananinha da terra Né? Que a gente já fritamos ela A tilápia tem que ser empanada e frita Né? E esse arrozinho com alho aqui Olha a cara desse arrozinho Não tem que comer, né? Se a tenezão tivesse cheiro Tivesse cheiro Vamos começar? Vamos, bora, bora Vamos lá Ó, primeiro passo Ó, o molhozinho tá pegando fogo Nós vamos cobrir, né? Aqui o fundo da panela Panelinha de ferro, né? O negócio nosso aqui é a raiz, viu, Divino? Raizinho Panelinha de ferro A gente vai cobrir o fundo dela Pra gente fazer uma proteção embaixo Agora nós vamos pra bananinha da terra Fritinha, né? Você vai pegar ela aqui E aí é do seu jeito, né? Cada um faz do seu jeito Agora a tilápia também é do seu jeito Você pode partir ela no meio É... Pra... Pra você fazer uma execução melhor aqui Do jeito que você quiser Não tem como isso ficar ruim não, Eduardo Não, não tem como, cara Só tem coisa boa aí, ué Deixamos aqui, né? Mais um molhozinho Aí agora é o seguinte Você quer fazer esse processo aí? Vai, vamos lá Eu não sei se eu tenho as manhas Não, cara É de perto, é de longe É aprendendo que a gente aprende Bora lá Ó Vai de levezinho, né? Acho que pode abrir mão um pouco Pera aí Pera aí Vai lá Aí, garoto Vamos lá Vamos lá Rapaz, o divinão Profissional Ó Salsinha Petizinha ali Tá dando água na boca Alho poró Né? Aí você faz do seu jeito, né? A decoração A decoração Vamos colocar uma pimentinha Biquinho de cá Né? Pra ficar Pra dar o charmezinho Pra não falar que nós não sabemos fazer Mais uma, né? Não pode ter muita informação também não, viu? Vem Limãozinho siciliano Uma raspinha Aí, garoto Toca final, né? Esse é o diferencial, né? É Com certeza, né? Esse é o diferenciado Eu fiquei por último por esse motivo É Bom, antes de provar Vamos cantar mais uma moda? O que vocês acham? Cadê nosso gaiteiro? Você aceita ser meu ex Esquema Pra ser o meu amor O amor Eu tô doidinho Pra te assumir por aí É só dizer que sim É só dizer Você aceita ser meu ex Esquema Pra ser o meu amor O amor Eu tô doidinho Pra te assumir por aí É só dizer que sim É só dizer que sim Valeu! Uou! Sim! Bora, vamos ver! Bora, bora! A participação do Rufino foi comer, né? Porque na gratinagem lá Ele participou com 5 segundos, mais ou menos É engraçado como a tilápia era desprezada Há muito pouco tempo Era quase uma ofensa você oferecer tilápia pra alguém Peixe era tucunaré, tambaqui, é o surupim, é o pintado E agora a tilápia serve pra um monte de pratos É gostosa, combina com vários molhos Essa receita ficou sensacional Deu vontade de comer O Rufino é um privilegiado de ter experimentado Música boa dos dois também, muito bom E por hoje é só O AgroRecord fica por aqui Um bom domingo pra você E até a semana que vem Música boa dos dois também, muito bom O que fez comigo é colardear Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou Consequências Nessa paixão Música boa dos dois também, muito bom